Tranquilidade Essa daqui é mais nova Vou mandar A liberdade bate o gol O bonde tá pesadão na pista Paraguai P.A. tá fudido Tá ligado? Então vou mandar assim Pra todo bonde do MB, ó É... E três de madrugada Já tá rajada O mano atende o celular E vem a notícia Tá divulgado Seu bate-go ia chegar E três de madrugada Já tá rajada O mano atende o celular E vem a notícia Tá divulgado Seu bate-go ia chegar Deu mole pra caramba Batata, seu cuzão Agora tá chorando Quer voltar pro favelão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora é o tabaca E o D3 que tá aqui Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Agora tá fudido Quer voltar pro favelão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora é o tabaca E o D3 que tá aqui Só rajadão Só rajadão Só rajadão Já cá Já cá Só rajadão Só rajadão Só rajadão Já cá É... É... Entrei de madrugada Já tá rajada O mano atende o celular E vem a notícia Tá divulgado Seu bate-go ia chegar É... Entrei de madrugada Já tá rajadão O mano atende o celular E vem a notícia Tá divulgado Seu bate-go ia chegar É... O tabaca E o D3 que tá aqui Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Agora tá fudido Quer voltar pro favelão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora é o tabaca E o D3 que tá aqui Só rajadão Só rajadão Já cá Já cá Só rajadão Só rajadão Já cá Já cá